Galera, beleza? Ó, esse caminhão aí que carrega lixo aí, ó É a Gaze, viu? O Iveco 330 Estralis ES E... E6E 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 Ouvido a Gaze Tá nevando hoje Ó, ó Muito vento hoje Ó, todo lixo aqui é depositado em container, ó O caminhão só chega ali O cara encosta ali, ó Fica bacanizado, meu É legal Ouvido a Gaze, o caminhão É... Ouvido a Gaze